Iniciando a extração da carga. Um agente ferritor foi neutralizado. O pacote é nosso. Trinta segundos para concluir a extração. Trinta segundos para concluir a extração. Extração bem sucedida. Você está entrando em uma área segura. Aviso, você está saindo da área segura. Trinta segundos para concluir. Agente traidor, elimina. E aí, galera. Beleza, At25, o avassalador, traz para vocês mais umas dicas. Dessa vez, da build caçador de Rogue. Isso mesmo. Normalmente, ou quase sempre, o At25, ele é o mehunt, ou é o Rogue, enfim, o traidor. Mas eu resolvi inverter os papéis aí. E resolvi criar aí uma build que possa ajudar você, que gosta de entrar na DZ. E caçar os mehunt. E caçar os mehunt, eliminar os Rogue, eliminar a famosa caçada, entre aspas. Mas, tenho certeza. Se você seguir essas dicas, irá se dar super bem, tá? Tem um detalhe muito importante que eu gostaria de mostrar para vocês na build. Então, se você realmente está disposto a ver todas essas dicas, enfim, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. E obrigado pela presença de cada um de vocês, beleza? Bom, gente. A começar, a nossa build, ela tem 5 itens do Predador Confidencial com colete vigoroso. Pô, At, mas por que é uma build com 5 itens do Predador Confidencial e não 6? E por que a dureza está tão baixa? Então, eu vou estar explicando todos os detalhes, sem pressa. Então, para você que está chegando no Diviso, para você que já tem uma experiência e queira entender um pouco mais sobre essa build, que vocês viram na prática, que ela realmente funciona. Eu vou estar, então, agora mostrando todos os detalhes aqui fora, tá? Depois eu vou estar testando também um item. Nossa, cara, nem saí aqui. Olha só que... olha os danadinhos. Então, um dos detalhes que eu vou mencionar, galera, eu vou mostrar agora na prática. Aproveitar que os NPCs saíram aqui. Olha só. Eu vou tentar eliminar aqui um NPC e vou pegar a minha arma reserva. Observe que, olha lá, ele vai morrer com sangramento. Agora, olha lá embaixo, galera. Predação ativo. O Predação ativo você vai recuperar 35% da tua vida durante alguns segundos. Então, dá uma olhada, galera. Olha que top. Mais uma vez. E você pode trocar arma que não elimina o seu Predação, tá? Então, um dos detalhes dessa build aí que vai fazer muita diferença nos confrontos, tá, gente? Então, tá aqui, ó. Eu vou eliminar mais um NPC aqui e passo pra minha arma reserva. Olha lá o sangramento. Maravilha. Puxei aqui a minha arma principal. O Predação ainda continua ativo. Isso mostra que se eu tomar dano aqui do NPC, vai continuar subindo. Então, tá lá. Predação ativo. Top. Eu tenho certeza que até você que tem mais experiência no Division não tinha notado esse detalhe. Tenho certeza que muitos dos jogadores nunca pensaram nesse detalhe, tá? E de que maneira que você vai fazer isso? Simplesmente, você pega uma arma azul, tá? Ela tem aí, seja lá qual for, mas eu fiz aqui uma tempestade com Predação e Vampirismo, tá? Então, o Vampirismo, quando você eliminar o NPC, você vai ter aí 100% automático aí na sua vida, né? Assim que você finalizar. Pra você pegar o Predação, basta eliminar o NPC. Você vai ter, então, 35% da sua vida ao longo de 20 segundos. Então, como vocês perceberam, eu simplesmente causei o sangramento no NPC. Quando ele tá mais ou menos pra ser eliminado, você puxa pra arma reserva. Assim, quando ele for eliminado, vai ativar o Predação. E o jogo vai entender como se você tivesse eliminado com essa sua arma que tem esse talento, Predação. E aí, depois que estiver ativo, você pode pegar a sua arma principal novamente. Isso vale principalmente na hora que você tá correndo atrás de um Rogue, ou você tá no confronto. Muitas das vezes, ali no confronto, vai ter sempre um NPC querendo te atrapalhar. Então, você tenta finalizá-lo, e aí você acaba concluindo isso com o Sangramento. Pô, Etienne, mas esse Sangramento é tão forte quanto o de 9000 de Vigor? Não, né, galera? Não tem como. Mas o principal motivo que eu quis colocar 5 itens do Predador é pelo fato de você adquirir, então, um dano extra aí, tanto no Assub, tanto no Rift de Assalto. Nesse caso, com 3 itens, você pegaria 8%. E se você pegar, num caso, 5 itens, você vai pegar mais 8%, ou seja, 16% tanto do Rift de Assalto ou da Sub, tá? Então, tá aí, além, lógico, de um sangramento. Esse sangramento, ele não vai eliminar o Player, mas vai atrasar muito a vida dele. Vai obrigar, muitas das vezes, durante o confronto, ele usar um kit médico, ele usar uma habilidade como, por exemplo, a estação de suporte imunizadora, entendeu? Então, pode ter certeza que essa build, dessa maneira, vai te trazer muito sucesso contra uma caçada, contra um mehante, ou até mesmo você que gosta de virar rogue. Por que não? Você pode pegar essa mesma build e atacar um player. Só que ela é muito eficaz contra grupos de inimigos. E o porquê? Porque um dos talentos interessantes que você pode colocar aqui na tua build é o estilhaço, né? Você pode aplicar aí sangramento instantaneamente em todos os membros do grupo, de uma só vez, num raio aí de 10 metros. Você tem 30% de chance disso acontecer. Então, basta você acertar aí a quantidade de tiros necessário no player, no seu inimigo, e aí você vai ter essa pequena chance de 30% aí. Então, você coloca esse estilhaço. Se você tiver solo, mantém o que eu já tinha mencionado nos vídeos anteriores. O adrenalina, o salvamento crítico e em movimento. Esse em movimento, ele ajuda demais. Toda vez que você eliminar um NPC, a tua resistência vai aumentar e muito. Então, toda vez que for eliminar um NPC ou um player, tenta se movimentar para os lados. Assim que você finalizar, você vai ver que vai embaixo ali da granada, onde ficava ali a predação, quando a gente apareceu aqui na prática, o talento. Quando a gente eliminou o NPC, do lado vai aparecer um escudo também. Esse escudo é quando o em movimento está ativo, tá? Então, tá aí a parte dos talentos. Agora, vamos falar um pouco aqui sobre o nosso colete. Por que a escolha do vigoroso? Porque ele te dá uma sobrecura e automaticamente vai aumentar o dano. Lógico, se você utilizar o talento injeção de adrenalina. Então, eu aconselho você a colocar o colete vigoroso e pôr esse talento aqui, tá? E por falar em talento, agora eu vou mostrar para vocês aqui a minha casa, a famosa The House, com praticamente 26k puro. Eu vou estar, então, utilizando aqui o talento do vigoroso e ela vai aumentar para praticamente 29k. Agora, dá uma olhada. Olha aí, galera. 29k contra um player, mano. É sucesso absoluto, galera. Sucesso, cara. É muito top, cara. Muito top. E aí, você pode deixar aí um MP7 para finalizar, mano. Normalmente, você perde algumas frações de segundo para eliminar o player tentando recarregar. Isso daí é uma falha crucial para você ser eliminado nos confrontos. Então, quando o seu adversário estiver com pouca vida, não perca tempo recarregando, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você finalizando o player, disparando aqui. Chegou no finalzinho, o cara está com pouca vida, mano. Puxa a arma reserva. Uma MP7, cara, ela tem uma cadência ignorante. Essa MP7, ela vai aí chegar em mil de DPM, galera. Mano, vai ser mais de 40 disparos em mil, cara. Em mil de DPM. É um disparo violento. É um disparo por minuto, tá? Então, está aí a nossa MP7, né? E agora, vamos falar um pouco sobre a nossa D-House. Pô, Etienne, eu não tenho a D-House, cara. Sempre eu vejo o pessoal reclamando. Qual arma eu posso estar utilizando? Vou dar dois conselhos, tá? O primeiro, se puder, usem a MP5 da Marinha com, deixa eu mostrar aqui para vocês, letal, crueldade e retribuição, tá? Então, está aí esses três talentos, muito importante para você. Ou, de preferência, no terceiro talento da MP5, competência. Mas, os dois aqui tem que ser idênticos. Ah, o danadinho aqui, né? Então, agora eu vou mostrar mais uma vez para vocês como que funciona. Bom, eu não vou mostrar mais porque, na realidade, vai ficar muito extenso. E a minha ideia não é aqui estender demais, né, galera? Mas, eu vou tentar eliminar aqui mais uma vez o NPC. Deixa eu puxar aqui nossa MP7. Vamos lá. Ih, rapaz, não vai dar certo não. Agora, muito NPC se juntou aqui. Vamos quebrar aqui nossa malinha. Vamos se afastar aqui para não perder o foco, galera. Bom, enfim. Só voltar ao início do vídeo para quem não viu e não entendeu direito, que vai entender a questão da predação do talento principal da arma reserva. O intuito aqui é não se estender demais para não ficar um vídeo muito taxativo, né? Muito cansativo, né, mano? Então, é o seguinte, galera. Voltando aqui, você vai pegar, então, a sua MP5, caso não tenha uma D-House. Coloca Letal, Crueldade e o último talento pode ser Retribuição ou Competência. Vai te ajudar demais, tá? Caso você tenha uma D-House, pô, cara, tenta pôr ou Letal ou Crueldade. Um dos dois. No meu caso, eu peguei uma com Letal e coloquei Crueldade, né? Pode ver ali as flechinhas. Isso mostra que eu alterei esse talento, tá? E agora vem a parte principal, mano. Mira, punho, o freio de escapamento, o pente, tudo com dano de acerto crítico e chance de acerto crítico, galera. É ignorante essa build pelo simples motivo do nosso personagem obter simplesmente o máximo de chance de acerto crítico, que é 60%. E o dano de acerto crítico, 130, cara, mano. Mas que cara chato. Vou ter que eliminar aqui. Agora eu vou tentar mostrar pra vocês. Como é um só, eu vou deixar ele... Agora. Vamos lá. Peguei a minha arma reserva, olha lá. Olha o Predação. Pronto, galera. Ativou o Predação. Você pode pegar a sua arma principal, tá? O Predação vai continuar ativo ali, ó. Olha só. Entendeu? Vou deixar ele acertar aqui o meu personagem. Olha lá. Predação ainda ativo. Vai continuar subindo o sangue, tá? Olha lá, que bacana. E agora sim, eu vou poder fazer novamente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um... Ih, não deu tempo, galera. Acabei matando ele antes do tempo. Mas vocês entenderam a ideia de ter o Predação na arma reserva, né? Isso aí vai te ajudar em muito, cara. Vai te salvar em muitas das vezes. Principalmente quando você estivesse em kit médico. Bom, gente. Então, voltando aqui pra não fugir do assunto. É... A parte do personagem, né? Então, tá aqui. Deixa eu mostrar mais uma vez. Deu aquela leve travada, né, mano? Deixa eu sair aqui. Olha, travou de novo. Deixa eu sair aqui de novo. Beleza. E agora sim, vamos no personagem. Então, tá aí. Outro detalhe muito importante. No primeiro confronto, eu fiz questão de não atirar muito na cabeça do player. Pra vocês verem que demorou uma leve fração de segundo pra me eliminar o primeiro caçada, né? Por quê? Porque eu não atirei na cabeça. Entendeu? E muitos dos jogadores esquecem desse detalhe. Por que você tem que atirar na cabeça? Por causa do dano de tiro na cabeça. Além de todos esses danos aqui, galera. Se você conseguir atirar na cabeça, você vai causar mais 50%. Cara. Então, são os mínimos detalhes que fazem grandes diferenças num confronto, tá? Principalmente pra você que viu esse vídeo até esse momento. Por favor, deixe nos comentários se eu estou te ajudando ou não com essas dicas. Porque fica difícil às vezes da gente postar tantos detalhes. E muitas das pessoas só vêem o início e beleza, valeu, foi legal. Entendeu? Muitas pessoas não assistem o vídeo completo. Aí depois perguntam. Pô, Ete, e tal coisa, tal coisa. Só que no vídeo eu expliquei tudo, entendeu? Então, pra você que viu até esse momento, parabéns. Obrigado pelo apoio. Se puder, deixe no comentário aí, beleza? Então tá aí. Pode fazer isso daqui, que é sucesso absoluto. Bom, agora vamos falar sobre as 5 peças. O motivo de eu ter escolhido, como eu tinha mencionado, é o fato de te dar mais 16% de dano devido a você estar com 5 peças do agressor. Além do pequeno sangramento que ele vai causar aí, tá? A nossa máscara está com chance voltada pra vigor. Lembrando que todos os nossos mods de arma de fogo estão com chance de acerto crítico. Todos, sem exceção. Agora aqui a nossa joelheira está com dano de acerto crítico e também voltada pra arma de fogo, tá? O nosso coldre aqui está com chance e o padrão, né? 1.400 ali é o simples. A nossa luva está com dano da sub, chance e dano de acerto crítico e no talo aí de arma de fogo 1.401. A nossa mochila está com capacidade de munição, dano de acerto crítico e voltado também pra arma de fogo, tá? Como eu tinha mencionado, todos os mods com arma de fogo de 1% e eu fiz uma pequena alteração. Os nossos mods perfeitos de desempenho eu coloquei com a duração da estação de suporte, pra durar um pouco mais a nossa caixa imunizadora, porque eu não tenho aparelho, né? Apenas isso e também na velocidade de cura da nossa estação de suporte, né? Pra gente não perder muito tempo ali dentro da caixa, tá gente? Então tá aí todos os detalhes, a dureza, né? Arma de fogo de quase 8.000, abri mão literalmente aí do aparelho, né? Mas eu tenho certeza que se vocês seguirem esses detalhes aqui, vocês vão se dar super bem. Pô, Ete, mas eu não quero jogar com a MP5, cara. Com certeza a M4 leve é a que mais se encaixa nesse perfil. Você pode ter uma M4 com crueldade, letal e fúria pra poder aumentar a chance de acerto crítico. Você pode pôr também com retribuição, aí fica a seu critério, né? Eu tenho certeza que a M4 leve e a MP5 substitui a altura, a The House. Beleza, gente? Espero então ter ajudado vocês. Por favor, compartilha esse vídeo, deixa aquele like. Ative 5, o avassalador vai se retirando aqui. Tchau. 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 Obrigado.